Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal CM Nascimento, onde encontramos as melhores ofertas e achados para facilitar a sua vida. Eu sou Cristiano Nascimento e hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma incrível promoção que encontrei nas Casas Bahia. Um fogão de alta qualidade com um preço imperdível. Se você está procurando renovar sua cozinha ou simplesmente quer economizar na compra de um novo fogão, você está no lugar certo. Vamos juntos explorar essa oferta e descobrir por este fogão. É a escolha perfeita para você. Então não saia daí porque tenho certeza de que você vai se impressionar com o que eu tenho para mostrar. Vamos lá. Fogão de piso Sugar Cook 5 bocas mesa de vidro está por R$ 1.179 ou em até 6x de R$ 196,50 sem juros. Fogão 5 bocas a gás Atlas acendimento automático e forno limpa fácil Mônaco cor branco está por R$ 1.098 ou em até 6x de R$ 183 sem juros. Fogão Era 5 bocas cor branco está por R$ 1.009,90 ou em até 6x de R$ 168,32 sem juros. Fogão de piso Clarice Feritá Piso 5 bocas cor branco está por R$ 1.481,18 ou em até 7x de R$ 211,60 sem juros. Fogão Esmaltec 5 bocas agata com mesa de inox e acendimento automático cor branco de R$ 1.179,90 por R$ 1.099,00 ou em até 6x de R$ 183,17 sem juros. Fogão Atlas 4 bocas Mônaco Top Class com mesa de vidro e acendimento automático cor preto de R$ 1.069,90 por R$ 882,55 ou em 929,00 em até 6x de R$ 154,83 sem juros no cartão de crédito. Fogão Itatiaia 4 bocas Star News com mesa em inox e acendimento automático cor branco de R$ 849,90 por apenas R$ 740,00 ou R$ 779,00 em até 5x de R$ 155,80 sem juros no cartão de crédito. Fogão Electrolux 4 bocas com mesa de inox e acendimento automático de R$ 1.539,90 por apenas R$ 1.357,03 ou R$ 1.399,00 em até 7x de R$ 199,86 sem juros no cartão de crédito. Fogão Daco 5 bocas Supreme Class com mesa de vidro e acendimento automático cor preto de R$ 2.196,90 por apenas R$ 1.756,55 ou R$ 1.849,00 em até 9x de R$ 205,44 sem juros no cartão de crédito. Fogão Consul 4 bocas com mesa de inox e acendimento automático de R$ 1.379,00 por apenas R$ 1.124,10 ou R$ 1.249,00 em até 6x de R$ 208,17 sem juros no cartão de crédito. Fogão Electrolux 5 bocas cor branco está na Casas Bahia por apenas R$ 1.699,00 ou em até 8x de R$ 212,38 sem juros. Fogão Consul 5 bocas com mesa de vidro e acendimento automático cor inox de R$ 2.309,00 por apenas R$ 1.851,55 ou R$ 1.949,00 em até 9x de R$ 216,56 sem juros no cartão de crédito. Fogão 4 bocas Atlas Agile Up Class com mesa inox e acendimento automático cor branco está por apenas R$ 761,80 ou R$ 801,90 em até 5x de R$ 160,38 sem juros no cartão de crédito. E o fogão Itatiaia 5 bocas Star New com mesa inox e acendimento automático cor branco nas Casas Bahia está por R$ 999,00 ou R$ 1.159,00 em até 6x de R$ 166,50 sem juros no cartão de crédito. E aí, gostaram da oferta que encontramos hoje? Espero que sim. Lembre-se sempre de ficar de olho nas promoções e achados aqui no canal 100M Nascimento para não perder nenhuma oportunidade de economizar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo com mais ofertas incríveis. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri